Estou cantando para este seu passado Da mulher que me fez ingratidão Ela partiu em busca de aventura Abandonando o meu pobre coração O meu desejo é que seja feliz Mesmo que foi sem pegar em minhas mãos Se um dia arrepender o que me fez Mas foi inteiro que eu não vou lhe dar o perdão Os mandamentos que Jesus deixou escrito É perdoar sempre as pessoas erradas O perdão sempre existiu no mundo Mas eu não vou perdoar a minha amada Nossa filhinha chora sempre em meus braços Chamando o nome da mamãezinha adorada Ela não sabe que a mamãe partiu pra longe Deixando ela para sempre abandonada Minha filhinha compreendo a sua dor Mas não posso ir buscar sua mãezinha Aquela falsa que vive de mão em mão Eu me envergonho em dizer que já foi minha Sei que ela também chora arrepentida Quando lembra de você minha filhinha Ela deixou pra viver na boemia Aquele laio sério e puro que nós tinha Minha filhinha 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 Obrigado.